Mais uma vez estou sendo vítima de fake news e estou dizendo que estou sendo investigado pelo Ministério Público na chamada Máfia das Pesquisas. Estou aqui no site do MP e vou mostrar a você que não existe nenhuma investigação criminal contra a minha pessoa. Aqui está a certidão, nada consta. Quando você receber alguma notícia, verifique, espalhar fake news é crime, é desespero de quem está perdendo. Vem com a gente, vem com o Dr. Furlan, vem ganhar essa eleição, vem com o 23. Vote Dr. Furlan Prefim, 23.